Fala galera, aqui é mais um vídeo do Dinossauros Ataque Brinquedos E aqui hoje eu vou mostrar O Lego Ele já tá montado Não aguentei ansiedade, né Mas eu vou mostrar mesmo assim Essa aqui é a Blue Olha, super bacana A cabeça aqui é Não sei se dá pra ver direito Cabeça É móvel, ela se mexe É Essas partes você tem que montar Aqui Vem separado As partes Aqui tem a coleção De Tegossauro De Raptor De Ceratops De Leopossauro Esse aqui que eu tenho E eu não sei, acho que é o Tchari Eu acho Né Isso aqui é Aqui vem uma figurinha Com um dinossauro E o Owen Do Lego do Jurassic World Então foi isso Por isso por hoje E valeu, fui Tchau